Olá, boa tarde para você. Justiça do Trabalho inicia a semana de conciliação em todo o Brasil. Uberlândia está entre as cidades mineiras com o maior número de famílias aptas à tarifa social. Está no ar o JP Agora. Oferecimento Uniub, Universidade de Verdade. Cursos a partir de R$ 99,00. A Justiça Brasileira inicia a partir de hoje a sétima semana de conciliação em processos trabalhistas. Quem traz os detalhes para a gente é a Ellen Vilela. Oi, Ellen, boa tarde. Alexandre, para você também boa tarde. Boa tarde a todos. O evento acontece, Alexandre, até sexta-feira. Um esforço concentrado para que sejam feitos acordos entre empregados e empregadores. Alexandre, o evento da Justiça do Trabalho acontece anualmente e mobiliza todos os 24 tribunais regionais do trabalho do país. Qualquer pessoa com processos em tramitação pode pedir participação na semana, na qual são mediadas cerca de 40% das conciliações do que numa semana normal. No ano passado, foram 21.167 mil acordos fechados e mais de R$ 764 milhões movimentados de acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça. Ao todo, 219.566 pessoas foram atendidas e 65.035 audiências realizadas no ano passado. Para participar, qualquer empresa ou trabalhador pode inserir esse acordo no processo deles procurando a vara do trabalho da cidade onde mora. Alexandre? Muito obrigado, Ellen. Boa tarde. Previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, considerada a inflação oficial do país, caiu de 6,03% para 5,8% este ano. A estimativa consta do boletim Focus, divulgado semanalmente pelo Banco Central. Para 2024, a projeção da inflação ficou em 4,13%. Já para 2025 e 2026, as previsões são de 4% para os dois anos. Em abril, a alta dos preços no país foi influenciada pelo reajuste dos remédios. O IPCA ficou em 0,61%, de acordo com o IBGE. Belo Horizonte, Uberlândia e Montes Claros estão entre as cidades mineiras com o maior número de famílias aptas, mas que ainda não receberam a tarifa social. A Marina Caixeta está com a gente ao vivo. Marina, quem pode receber? Oi, Leal. Boa tarde para você. Boa tarde para quem nos acompanha no JP Agora. Olha, são aquelas famílias cadastradas em programas sociais do governo federal e também comunidades quilombolas e também indígenas. De acordo com a Companhia Energética de Minas, atualmente 1,4 milhão de famílias são beneficiadas pela iniciativa em todo o estado. Mas a companhia continua realizando iniciativas para que cerca de 998 mil clientes que ainda não se cadastraram possam garantir um desconto de até 65% no valor da conta de luz. Cada família pode receber o desconto da tarifa social em apenas uma unidade consumidora e não é necessário ser o titular da fatura de energia. Para isso, é importante manter o Cadastro Único atualizado ou procurar a CEMIG para solicitar acesso ao benefício caso não seja o titular da conta. Para informações sobre como se cadastrar no CadÚnico, é preciso procurar a Prefeitura da cidade ou acessar o site gov.br. Alexandre? Muito obrigado, Marina. Boa tarde para você. Uma das provas de proficiência em inglês mais aceitas por universidades do mundo todo está mudando. O TOEFL, cujo exame mais completo exige conhecimento de leitura, audição, conservação e escrita, será encurtado em uma hora e terá alteração em parte do conteúdo. A prova era realizada durante mais de três horas e, ao contrário de provas como a do vestibular, as quatro habilidades exigidas seguiam uma ordem determinada, o que impedia que o candidato optasse por aquela em que se sente mais confortável. A partir de agora, o exame terá duração de duas horas, menos questões de leitura e também em um dos textos de escrita. Termina aqui esta edição do JP agora, mas eu te encontro logo mais às 7h25 da noite no Jornal Paranaíba. Eu te vejo. Tchau, até lá.